Música A banda São Francisco do Conde Categoria Banda Marcial Lista com Evoluções Cidade São Francisco do Conde Trata de Fundação 30 de Março de 2006 Presidente Jusimário Oliveira dos Reis Regente Jusimário Oliveira dos Reis Dirigente Márcio Tabica Jurandeson Janderson Ibermá Soleré Orientador de linha de frente Jusimas dos Reis Coleógrafo Atel do Corte dos Santos e Junho Mó José Luiz do Rosário Batista masculino Hudson Mateus Requestório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus Ao nosso secretário de Educação Marivaldo do Amaral Ao vereador e presidente da Câmara Caravinho Ao prefeito Evandro Almeida E ao vice-prefeito Nem do Caípe E a todos os proponentes da banda Mensagem Somos o resultado De nossas escolhas e decisões Em nossas mãos Estão a felicidade e o sortimento E certo Apagar o que foi feito Mas sempre podemos Começar de novo E fazer diferente Com vocês Vamos seguir Em Juntamento Acho E aí E aí E aí Música O que é isso? 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 O que é isso?